A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ÉLVÉRICS TOUS LE JOURETS ÉLVÉRICS TOUTES JOUELLES A CECLOURED A MONOPOLI Aica ACHTEES CAFFÉ FOLIE FAUX BOU SETHONORÈ RU DE LA PAI AFRONITÉ C'EST PORTUS LA CHAMBE DE COMMERCES LA CHAMBE DE MÉDICS LA CESTE ILE Na nossa ordem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Na sexta! 7h de março, 7h30 como é de normal Eu sou uma fatia de invention É isso mesmo, é isso mesmo É assim, é isso mesmo Não dá de passar, não dá assim É assim, não dá uma dição É assim, não dá de passar Isso é exemplo clube Sim, Sim, Sim Sim, Sim Simbem, sim Sim, sim Sim, sim Eu vi você, meu irmão! Ele está ganhando calhar! Ele tem tudo! O Tio é tudo! Ele tem tudo. Não tem sentido que ele tem que jogar. E aí, aqui eu vou... Oh, gente! Se inscreva na aula! Tô aqui, gente! Tô aqui, gente! Tô aqui! Tô aqui, beleza, mas Tô aqui, gente! Tô aqui, gente! F***! Como que é que é que é que é que é que é a gente é especial para o março? Então, é que já ficou falso! Eu souberia! Zaza! Zaza! É que é que é que é que é que é que é a gente atras? Já está na parte! Vem nosuka para a ver com os seus namens! Zaza! Estou comigo! Zaza! Eu vou te pedir a minha mãe! É! Você não vai nem o teu pai! Você não vai me fazer a minha mãe, eu não vou te pedir a minha cara da escola! Olha aí! Tchau, tchau, tchau. Boa! Boa! Mikado e se quebra, tá? É um bloco, mano, olha, coca ou... Japones, vai vai andar um banho. É rapido, rapido. Japones, rapido. Mala, fila. Minha casa não tá com lic小時. Você não fica mais vinho! Vamos lá, eu não vou chegar até agora. Vamos lá, quem vai aei o seu? Tchauzходo, rapido. Eu Valideira. Eu, pai e meu pai. Eu te pude. Daba, o que eu vou comer Daba? localidade ok o que é? ah sim, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vocês são tão galantos galant? assustou também vocês não são galantos vocês não são muito galantos então vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vôo sim tchau, tchau vôo 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 não vôo 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 vô 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 vô